Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Fiz promessa, se o Corinthians for campeão, eu vou sair pelado lá na Paulista. Tu és orgulho, dos negrotistas do Brasil. Promessa, eu fui na igreja lá de Firenze, lá em Santa Croce. Falei, pelo amor de Deus, faz o Corinthians chegar na final, que eu vou ver meus amigos reunidos com minha família aqui no Paquembu. Eu vou ficar sem bebê até o meu aniversário, que é dia 19 de outubro. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil que eu quero o clube mais brasileiro. Eu vou fazer uma tatuagem nas costas, com o símbolo do Corinthians. E eu tenho uma coleção de carrinhos, que eu vou... É uma das coisas que eu mais gosto. Eu vou distribuir para as crianças que têm câncer. É uma coisa que eu vou fazer se o nosso time for campeão hoje à noite.